Oi, gente! Eu sou a Dierla e eu sou o Cheiro e no vídeo de hoje nós vamos jogar Free Fire! Já estamos aqui no aviãozinho. Aí o Cheiro vai começar, gente. Eu estou muito empolgado, estou muito empolgado. Eu acho que eu vou ganhar. Só que não. Deixa eu ver onde eu vou cair aqui, ó. Eu vou cair nesse hangar. Nossa, eu vou cair já bem no comecinho, hein, Dierla. Será que vai dar bom isso? Ai, eu não sei. Já não falando, eu não sou bom. Vou treinar com vocês, amor. Parece que não tem ninguém caindo junto comigo aqui, não é, Dierla? Você tá vendo alguém? Vou ver. Não tem ninguém, né? Acho que eu vou cair sozinha aqui. É, não tem ninguém. Eu vou cair certinho aqui, ó. Corre, 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 pega a arma. Nossa, você achou a arma rapidinha. Mas essa tá muito boa, eu acho. Ixi, eu tô com umas armas não boas. Corre, corre. Pense, os amoros estão jogando energia positiva aqui no meu amoros. Eu tô jogando por todo mundo. E amoros, vocês estavam pedindo muito por vídeo de joguinho, né, Cheiro? Sim. Aí, se vocês quiserem que a gente jogue outro joguinho, deixa aqui nos comentários sugestões de jogos. Já não tô aqui. Ainda não, não apareceu ninguém. Mas que bom que não apareceu ninguém, porque eu não tô com muitos itens bons aqui. Nossa, já tá aqui, tem cinco pessoas só. Nossa. Amoros, se vocês gostarem muito desse vídeo, no próximo pode vir eu e a Cheiro fazendo o duo junto, né, Cheiro? E a pessoa e a Cheiro jogando juntos no mesmo time? A gente nunca jogou junto. Não. Aqui, acho que essa aqui é uma arma boa. Cadê? Eu peguei? Aqui. Aqui, essa arma eu acho que é boa. Mas cadê pessoas? Não tem ninguém, né? Tá vendo alguém, Cheiro? Não, também não. Amoros, já vai colocando aí nos comentários quem vocês acham que vai melhor no jogo. O Cheiro ou eu? Quem será, hein? Eu vou lá pra Clock Tower. Aqui, acho que essa AK é boa. Sério, cuidado, eu acho que vai aparecer alguém. Você já tá me deixando nervoso, Cheiro. Vai aparecer alguém, certeza. Minha mão tá assurada. Aqui, tem um cara ali, tem um cara ali. Ali, ali, vermelhinha ali. Vermelhinha. Pera, agacha, agacha. Vai. Calma, calma. Vamos com cuidado, cadê ele? Onde você tá vendo? Ele apareceu no mapa. Ele tá por ali. Ah, eu gosto quando coloca o botãozinho de arminha desse lado. É quando mira, aqui, ó. Não, o meu fica sem mirar. Ah, é? Uhum. Ele tava aqui. Ali, ali, ali. Ali, ali. Ali, ali. Vai, 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 vai. Ele te viu. Vai, 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 vai. Vai, vai. Não. Não. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Calma, calma, calma. Não criamos pânico. Calma, não vai tomar com as suas armas. Com as balas, no caso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu matei, 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 matei. Vai, vai. 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 Ai, meu coração. Tô tendo atacar, gente. Ai, ele tem capacete bom, ó. Vai, agora apre... Ai, você tá fazendo o que fazer. Ai, eu não vi, eu não vi. Não tô matando. Ai, não, pera, pera. Sai daqui. O que você tá fazendo? O que eu fiz? Aqui, vida, eu quero vida. Cadê ele? Gero, me ajuda. Cadê ele, Gero? Não, você ficou vermelha, porque alguém atirou, não é? É. O círculo. Ali, ele achei, achei, achei. O círculo, você tem que... Achei, ele tá aqui, ali, ali, ali. Cadê? Ali, ali, ali. Tá vendo? Vai, 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 vai. Não, vai. Não, vai. Ai, não tá criado. Pera, primeiro vamos aqui. Ele começa a pular, mas já tira. Ai, ele fez isso. É uma barriguinha de gel. Eu nunca tinha visto ele. Ai, eu morri. Eu não sabia que existia aquilo. Tem, tem barriguinha de gel. Vai, Gero, agora é sua vez. Aonde você vai cair agora? Não sei, eu sei que minha mão tá suando já. Eu fico muito nervosa. Vê lá no mapa, qual lugar pra você cair? Esse azulzinho aqui falam que é onde tem itens bons. Ah, não vou nem mirar, porque toda vez que eu miro, na hora que eu pulo, eu caio no lugar nada a ver. Você não vai cair onde tem itens bons, que eu falei? Tá onde? No azulzinho. Ai, como que eu... Ah, já passou. Ai, meu coração. Eu vou cair ali, ali, naquela parte ali, ali. Você clica aqui, ela cai mais rápido. Vai, cara. Ah, não, clica de novo. Não, tem gente comigo. Tem gente comigo, ele vai pegar uma arma, vai me matar antes. Só não caiu. Sai, sai, sai. Por que você não faz cada, Gero? Ai, não sei. Corre, corre. Ai, corre. Puxa dela. Cadê a entrada? Nossa, tem gente ali. Ai. Ai, arma, arma. Que que é? Isso é arma? Não. Não. Não, entra aqui, Gero. Ai, arma, arma, arma. Você deixou... Ai, arma, arma. Ai, eu peguei, peguei. Ai, quem que eu tô... É que você deixou pertinho de onde você anda. Entendi, entendi. Então, o cara é bem na sua frente. Nossa. Aonde? Desce lá? Eu vou atrás dele. Atrás de você. Ah, assim, não valeu. Não, não, não. Ah, não vai beber dois de uma vez. Não valeu, não valeu, não valeu. Fui péssima das péssimas. Beijinho da semana. Um super beijo para Luciana, Maria Fernanda e Glócia. Um super beijo, gente. Aqui, eu vou cair aqui, ó. No Po... Do azul. Po Chinoc. Perto do azul? É, perto do azul. Tô indignada ainda. Porque eu morri tô assim no início. Olha, eu tenho que cair ali, Gero. Tá vendo? Será que dá pra mim cair lá? Dá. Vai, vai, agora. Agora vamos jogar com cautela. Vamos no modo ninja. Mas não valeu. Duas pessoas me pegou assim, desprevenidas. É, não vai te amar na frente e matar, né? É. Se você pegasse na frente, ela te trazia te pegar. Vai, vai. Será que dá? Será que dá? Vai. Eu acho que não vai dar, Gero. Vai, você vai cabendo lá em cima. Não vai lá em cima. Ai, vou cair embaixo. Ai, não. Quase. Agora vou ter que ir aqui embaixo. Deixa eu ver se tem item aqui já. Tem item aqui, ó. Corre. Não, não, não. Corre, 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 corre. Aí, aí. Vai, vai, pega, 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 pega. Deixa, vai, deixa, vai. Nossa, você tá tirando antes de ver ele. Ué, ele se escondeu? Tem o poder de evaporação? Ai, eu tô ficando nervosa. Ih, ele sumiu. Ele sumiu. Gero, tô com medo. Quando esses caras... Ai, é que... Ali, achei, 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 achei. Não, pera, cadê ele? Ele tava aqui. Ele tem o poder de evaporação? Ele tá ali em cima. Ali, achei. Vamos atrás dele, corre. Corre. Não, tem dois, cuidado, tem dois. Tem dois, tem dois. Ai, tem três. Tem três. Nossa, esse lugar é um monte de põe, hein? Matei, matei. Corre, 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 corre. Ui, matei, ó. Você tá só com cinco balinhas. Vamos recarregar, aqui, vamos recarregar. Aqui, vamos pegar. Nossa, aqui ninguém entrou aqui dentro. Bala. Tô precisando de bala, Gero. Não tem bala. Você quer uma balinha? Vai, não tem. Não ri muito, senão você se desconcentra. Gero, não tem bala. Ah, tem, 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 tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém. Não sei se ele tá embaixo, se ele tá no mesmo lugar que você. Acho que tá embaixo. Ai. Vamos subir aqui e ver ele por baixo. Vamos no famoso high ground. O quê? High ground. É quando a gente pega os inimigos por cima, assim. Não tem ninguém. Ali, o cara ali, Gero? Não, não. Aqui. Tá chovendo? Aqui. Não, não, não. Aqui. Aqui. Eu acho que ele deixou ele ali e foi tomar um cafezinho. Eu dei sorte. Ó, a mochila leveou três, Gero. Nossa, tô pegando umas coisas boas aqui. Nossa, tem uma. Olha, tô de batada. Nossa, tanta coisa. Ué. Minuição de AR. Vamos pegar a munição de AR? Se eu pegar uma AR, vamos pra outro lugar. Vamos a caça. Ah, ele já tá dentro da área já, do círculo. Vamos só caçar personagens aqui. Vamos ver. Eita, tô atirando sozinho. Gero, olha o mapa. Ali, 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 ali. Ali, ali, vai. Cadê ele? Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ah, é o vermelhinho. Ah, é? Não, não confia em mim, não. Tô só doida. E agora eu perdi outro lugar. Ali, 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 ali. Ah, ele tá dentro. Ali, ali, ali. Calma, ele, ali, ali. Corre. Eu não me vi, ele me vi. Vai, perriga. Aí, Tatiana, atrás de mim. Não. Pera, tem alguém aqui? Tem, 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 tem. Olha lá, Tatiana, lá de cima. Cura, cura. O que você tá vendo ali? Ali, ali em cima, ali em cima. Ali, ali perto da árvore. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Consegui matar a Dersa. Gente, esse jogo é muito difícil. Mas eu prometo que se vocês gostarem, gente, eu vou treinar bastante. Um dia eu vou vir aqui e eu vou ser a vencedora desse desafio. Eu acho que a gente deve jogar em dúvida. Em dúvida vai ser mais legal. Ai, mas deixa eu me dar de novo. Ô gente, com nervosismo, olha o que aconteceu. Meu sério, se escolou. Eu tô lacrimejando aqui assim, descolou, olha. Que horror, eu vou ficar assim no vídeo. Ai, começou. Pera, Dior, mas vai que isso... Não dá tempo de recolar. Vai que isso vai fazer seu olho ficar melhor. Será que é sorte? É, vai que é sorte. É sorte. Onde você vai cair agora? Então, eu tenho medo de cair lá no meio, que toda vez que eu caio lá no meio, muita gente já me pega já desde o início, sabe? Não, mas só cair é só a chance de matar mais gente. Então, só que daí eu entro em pânico. E é quando você tá caindo? Ah, não estou. Cadê o aviãozinho? Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Não, eu acho que eu não vou cair no lugar bom. O que que eu tô fazendo? Onde você queria cair? Aqui, ó. Ah, nessa casinha? Ele demora pra cair. É que tem que apertar aqui, ó, que ele caiu mais rápido. Ah, é? Aí, ó. Olha lá, olha lá. Não tem ninguém aqui nessa casinha. Vai, Dior, corre na casinha. Colete. Nervosismo! Clica... Eu tô nervosa, eu tô tentando me concentrar aqui. É o capacete, Dior, é o capacete. O que que é esse bolo? É cheesecake. Será que é pra encher vida? Aqui, pera, pera. Volta ali. Aqui, troca essa arma aqui por essa aqui. Ah, não, não. Isso não vale. Não vale. Por que que tá fazendo isso comigo? Aí, Dior. Não, é sério. Eu não tô gostando. Gente, sério. Quando eu jogo no meu, eu nunca morro assim de início. Eu vou jogar no meu. Eu vou jogar no meu. Por favor, meu celular me dá sorte. Agora eu tô com você. Agora você não vai jogar bem. Não, se agora for péssima, daí eu tô com azar hoje. Não é possível. Ai, eu quero cair aqui, 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 aqui. Amor, se vocês viram a primeira vez que eu joguei Free Fire na minha vida, o vídeo tá lá no canal do Lucas. Eu vou deixar o link aqui. Porque, sério, foi muito engraçado. Eu não tava entendendo o que que era a mira pra atirar. Eu atirava, coisa nada a ver. Não que agora seja boa. Calma, Dior, eu acho que você tá nervosa porque os alunos estão assistindo. Não, eu tô nervosa. Esse é o problema. Eu tenho que ficar calma. Corre, Dior. Você vai conseguir, nem que seja só uma pessoa. E eu não tô sentindo proteção aqui nesse local. Dior, esse carro você pode pegar? Ai, eu não sou boa dirigida. Toda vez que eu pego uma moto ou um carro, tipo, enquanto eu tô andando, alguém vai... Ai, dentro de você. Lá em cima. Não. Ai. Ai, acabou tudo a minha arma. Não acabou aqui. Você tem arma? Tem 20 balas aí, Dior. Mas ele fugiu. Ele tava morrendo. Mas ele fugiu. Como que eu ia fazer? Ah, ele cugumelo, cugumelo. Pega cugumelo. O que que é cugumelo? É, colete. Ele vai ficar amarelinha aqui. Vai atrás daquele cara, Dior. Você vai conseguir. Mas eu vou... Onde ele foi? Eu vou conseguir? Você quase matou ele. Mas eu não consegui. Ah, então ele atirou em mim. Ele tá chegando aí. Ali. Socorro. Pode ir. Vai, atira. Ai, ai, ai. Consegui. Tem um em cima. Mas tem outro, tem outro me atirando. Eu não tenho arma. E agora? É que você tem que pegar o loot do cara que você matou. Mas como que eu vou pegar se tem gente atrás de mim? Ai, já era. Corre, corre, corre. Já era. Ó, tem um cara bem aí atrás de você. Ai, meu Deus. Ai, pra onde eu vou? Ali. Não. Ali, ali, ali. Não, não. É assim. É que tá muito longe. Mas eu já tô feliz que eu consegui pelo menos uma pessoa. Ai, como que eu... Ah, entendi como que ele... Ai, eu tô ficando nervosa. O problema é que ela tá achando bala pra você, Jera. Vai entrando em todas as casinhas. Eu tô com medo de passar de uma casa pra outra e me matarem num caminho. Corre, Jera. Corre. Eu já não lembro mais em que casa eu entrei. Ai, tem alguém, tem alguém, tem alguém. Onde que essa pessoa tá? Me diga. Eu saio? O que que eu faço? 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 Mas não vão me matar se eu sair. Eu acho que você tem que entrar nas casinhas pra você achar bala. Senão você vai morrer assim. Essa casinha já entrou, Jera. É pra trás. Ah, é pra cá. Corre. Corre. Vai, Jera. Tem bastante coisa. Não. Tão atirando em mim, pressão minha. Ah, eles me pegam por trás de você. É, o que que você me aconselha? Ir pra cima. Aí, guarda aí. Vai, vai, Jera. Morte. Não. Sério. Eu acho que a gente precisa treinar muito ainda. Mas, amor, se vocês clicarem bastante no joinha e comentarem bastante, eu e a Jera vai voltar, a gente vai jogar mais e a gente volta jogando em dupla. Eu prometo pra vocês que eu vou treinar muito e vou voltar aqui vencendo esse jogo. E a gente faz aquele modo cabeção lá que é legal. Ai, vai ficar legal, né? Eu nunca joguei. Eu também não. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.